E aí galera, Castelo aqui Com mais um vídeo É, foi aqui que Chumac ficou hospedado, não foi? Já sabe né? Três dias de rico Ainda disse o Santos Já deixa o like e compartilha o vídeo aí galera E daí A partir de antes vocês só vão ver Os flash assim de momentos Eu sou rico agora, eu sou chique Nem no celular eu quero mais fregada Partiu E aí E aí E aí E aí E aí Galera, olha que lugar lindo, mano. Que passa. A gente agora vamos pra piscina. Dá um 360 aqui, ó. Lugar lindo demais, mano. Aproveitar, né, galera? A oportunidade, mano. É isso aí, a vida é feita de oportunidade. Tudo nosso. Só acreditar e ter fé é nóis. A vida continua, hein? Olha isso, galera. Que visão. Olha a piscina que transborda. Parecendo aquelas piscinas do GTA V. Coisa linda, cara. Olha isso. Olha que visão. A piscina, né? Tudo nosso. Muito lindo, galera. Aproveitando a oportunidade aí. Tamo junto, hein? Caipirinha de Campari, gente. Olha isso aqui, ó. O bar é dentro da piscina, mano. Que massa, velho. Olha a praia lá, ó. Dá de frente pro mar, mano. Tudo nosso. Muito massa, gente. Olha, eu digo que, sinceramente, eu como tô tomando um negócio de um capirinha, pegando um negócio de um peixinho ali, né? Vou lá devorar essa criatura aqui deliciosa. Tamo junto. Galera, eu tô aqui escolhendo aqui um drink que eu peço. Aí, do nada, eu tô subindo aqui, ó. Aí, eu vejo isso aqui, ó. Aí, achei que era macaco louco. Aí, eu vou pedir isso aqui pra ver como... Eu vou pedir isso aqui pra ver como é isso aqui, ó. Amigo, quero um macaco louco. Macaco louco? É. Tem macaco louco aí? Tem sim aqui, ó. Tô vendo aqui, ó. E aí, galera? Hora do almoço, né? Então, a hora mais importante, depois, principalmente, de tomar uns drinks. E como que eu tenho que mostrar pra vocês também, meu prato tá aqui feito, uma coca-colazinha, né? Não sou muito de beber refrigerante, mas hoje eu tô bebendo. Então, vamos ver aqui. O que é que tem aqui no meu prato? Frutos do mar, tem salada de polvo. Tem mexilhões. E algumas outras coisas. Então, tudo de boa aí, galera? Olha só, mano. Então, pelo menos um dia na vida, vamos comer alguma coisa sadio, né? Tamo junto, família. Mais tarde, tem... Rave. É tudo nosso. Nós que voa. Galera, uma coisa que me chamou muita atenção... Essa escultura aqui atrás, ó. Me lembrou muito daquela escultura que tem lá no GTA, lá no Montilide. Olha só, eu vou dar um corte e vocês vão ver, ó. Isso aqui fica no check, hein? Aqui tá, galera. Mais uma escultura aí, ó. Olha que negócio cabuloso. E todas elas são de... Metal, tá ligado? Sabe o que é que me lembra essa aqui? Pra quem jogou na época, o Silent Hill, tá ligado? Parece aquela prisão lá do Cabeça de Triângulo. Isso tudo aqui é de espeto mesmo, de metal, mano. Bom, galera, a gente tá aqui agora na hora do descanso. Olha isso, mano. Quarto de excelência executivo. Como é que bota aqui o bagulho? Botou ali. Ih, deu zica. Ih, rapaz. Você tá sendo queado só, hein? Ai, Jesus. Nós tá violando o sistema de segurança. Peraí. Peraí. Caraca, olha o banheiro, mano. Caramba. Suíte, como é, triplex. Presidencial, irmão. Tudo nosso. Olha lá, galera. Acabei de acordar. Fui dormir três horas da manhã. E é a hora de tomar o café da manhã, né? Negócio light, né? Olha só. Suco de laranja. Ai, que delícia, cara. Vamos junto, galera. E aí, galera. Castelo aqui mais uma vez. Felizmente chegou aí. Terceiro dia. Aqui. Foi uma experiência incrível na minha vida. Nunca tinha participado de uma parada dessa. Rapaz, muito massa, viu, galera. Todo mundo te trata igual. Tem muita gente milionária no meio. Caramba. Comida que vocês não sabem o que é que come, mano. Foi uma experiência incrível, velho. O lugar é muito lindo. Tem muitos princhalabá. Tem muita gatinha mesmo. E... Galera, só ter fé, positividade e superação que tudo acontece na vida da gente. Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Segunda-feira. Hoje é domingo. Hoje de noite. Bora. Amanhã, segunda-feira. Live. Vai começar normal todos os dias às seis horas da tarde, tá? Valeu. Se inscreve no canal. Compartilha o vídeo aí. Me segue lá. Live todos os dias. Meus vídeos são gravados ao vivo. É nóis, família. Tamo junto, gente. Amo todos vocês.